Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Vamos conversar, vamos bater o papo, mas antes a gente começar aqui, se vocês não gostam desse tipo de vídeo, porque eu falo demais, pula pro próximo, tá? E não se esquece, se você quer ir aqui de paraquedas, se inscrever no canal, ativar sua bendita sineta, para que o YouTube lhe avise que eu estou na área, compartilhe e dê like. Quer saber o que eu faço no meu dia a dia? Segue aqui meu Insta, que é lili.bonita, tá bom? Que lá você vai saber tudo o que eu faço. Se eu estou na bad, se eu estou feliz, Agatha, Lípio, todo mundo que vocês gostam de vir aqui no canal e eu não trago, tá? Vai lá no meu Insta que você vai saber da minha vida pessoal. Bom, vamos lá falar um pouquinho que a gente vai conversar sobre Enê. Gente, gente, eu não uso mais Enê, tá? Vou repetir novamente, eu não uso mais Enê, já tem dois anos. É mesmo, é? Mas basta eu colocar no Insta, estou aprontando, aí vem o povo, votou pro Enê? Não, gente. Não votei pro Enê, não penso em votar, tá bom? Deixe meu cabelo com progressiva, com botox, porque aí eu posso pintar, posso despintar, posso mudar, só mudar pra descolorir, tá? Gente, o meu cabelo realmente não aguenta uma descoloração. Eu queria muito fazer mexinhas, tá? Pintar o cabelo de azul, mudar, pintar de rosa, Mas meu cabelo, eu já fiz o teste, não aguenta uma descoloração. Então, como eu já sei que ele não aguenta uma descoloração, a gente vai pintando. Eu pintei ele de maçalo escuro, olha. Só que a gente sabe que ele vai desbotar, né? Então, a gente aproveita aqui a cor que ele tá e grava vídeo. Bom, vamos lá falar um pouquinho, gente. Brincadeiras à parte, vamos conversar um pouquinho. Mas é sério, de tempos em tempos, parece uma louca do Enê. É verdade. Pois é. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha, vou dar um beijo pra ela, tá? Eu esqueci o nome da criatura, meu Deus. Mas eu recebi uma mensagem ontem, foi ontem. Porque segunda e terça-feira você estava com a cabeça em outro lugar, porque... O boi tava aqui, então você tava meio maluca. Vamos lá. É, foi ontem. Foi ontem. Volta o nosso outro do Enê. E eu recebi a mensagem dela me perguntando se eu tinha parado com o Enê por causa de doença. É... Porque surgiu uma outra louca, como eu falei a vocês. Em tempos em tempos parece uma maluca do Enê. Surgiu uma menina e eu fui assistir o vídeo dela. Assisti não, porque certas coisas eu não tenho paciência. Eu fui olhar o canal da criatura. E ela falou, essa minha seguidora perguntou, porque ela ficou preocupada, porque ela usa o Enê há anos. E ela disse que ela parou de usar o Enê, porque o Enê causou um caroço interno nela, né? Eu não assisti o vídeo, mas eu tô dizendo o relato que ela me falou. Eu não assisti o vídeo porque eu não tenho realmente paciência. Aliás, eu procurei esse vídeo no canal dela e não achei. Tá? Pra ver se ela tava falando alguma coisa, porque foi que ela falou do Enê. Eu não achei esse vídeo. E ela falou também que as meninas, as antigas enesadas também, tinham parado com o Enê por causa de doença que o Enê tinha causado. Para tudo aí, tá? Primeiramente, o Enê não causa doença nenhuma. Mas o que a gente pode causar de vez em quando, algumas pessoas, é alergia. Eu tive alergia com determinada marca de Enê. A Virgínia também teve alergia com uma determinada de Enê, marca de Enê, que foi o alisador negro, tá? Da Suzete. Não sei nem se existe mais esse Enê, eu acho que não. E... O Enê nunca... A única coisa que eu tive realmente foi essa alergia. Eu tive alergia também com o Enê em pó da... O indiano, se eu não me engano. O Enê em pó. Mas, em compensação, nenhum outro me deu alergia. Gente, eu parei com o Enê, particularmente... Já tem vídeo aqui no canal, já tem em baixo uns 4, 5 vídeos que eu falo sobre isso aqui. Eu parei com o Enê por causa da queda que eu tive excessiva, por causa dos Enês da Embeleze, sabe? O pelúcia novo, a nova formulação. Então, quando começou a sair o pelúcia em sachê, eu testei todos, certo? E... Quando eu voltei a usar, eu tava usando o Renar preto azulado, que eu tava me dando super bem. Aí saiu os pelúcia em sachê, eu comecei a testar. O cabelo tava lindo? Tava lindo. Coisa que eu não aguento mais de vocês te falarem. Ah, o seu cabelo era lindo com o Enê. O cabelo tava lindo, o cabelo tava lisinho. Eu consegui chegar no meu liso perfeito, sem precisar de secador e chapinha. Meu liso perfeito. E o cabelo secar lisinho. Eu consegui isso, tá? Só que o cabelo começou a cair. Eu tive queda excessiva. Então, eu tive que parar com a química, pra poder cuidar dos fios. Pra poder cuidar da queda. Eu falo isso às meninas direto. Gente, não adianta o cabelo tá bonito. Ah, não adianta a química A, química B, química C, deixar o seu cabelo bonito. Se você tá com queda, não vale a pena. É um estresse. A não ser que você não ligue pro seu cabelo e você só quer que ele esteja bonito. Gente, é um estresse total. Você hidratar o cabelo e você tá hidratando o cabelo e tá mechas de cabelo na sua mão. Não é porque eu tenho cabelo pra caramba. O meu cabelo é cheio demais. Então, tá caindo aqui, ele continua cheio. Coisa que eu não suporto, né? Esse volume dele, ave maria, me estressa. Então, é insuportável isso. Você tá penteando o cabelo. Você acorda, tá a cama cheia de cabelo. Um boy cheio de cabelo, né? Você vai varrer a casa, você tira bolos de cabelo. Você tira, parece que você trabalha numa barbearia de cabelo que tem no chão. As pessoas ficam ali catando. Então, isso incomoda muito. Então, eu preferi parar com a química, tratar o cabelo. Foi quando eu parei com a química e começou a bendita quebra. Porque o Enê é desses, tá? Você para com ele, aí o cabelo começa a quebrar. O cabelo começa a cair. Começa a quebrar aquelas pontinhas. Fica aquelas pontinhas de cabelo em você por conta do Enê. Tem meninas que param com o Enê e não tem nada disso. Sorte pra elas, tá? Mas tem outras meninas que acontece isso. Eu conheço várias pessoas que me seguem. Que usam Enê há 20 anos. Que usam Enê há 10 anos. Que usam Enê há 40 anos. E que nunca tiveram nada nos fios. Mas, infelizmente, gente, cada cabelo é cada cabelo. Cada cabelo reage diferente. Eu vi muitas pessoas me dizer que eu tive essa queda excessiva porque eu uso o Enê com progressiva. Gente, quando eu usava Enê, eu só dava progressiva no meu cabelo a cada 6 meses. Sabe por quê? Porque o Enê, ele não tirava totalmente esses cachos que eu tenho aqui atrás. Quem tem cabelo resistente, quem tem cabelo crespo tipo o meu, essa parte aqui de trás, essa parte aqui, é a parte mais horrível de se alisar até com progressiva. Então, eu usava progressiva no meu cabelo a cada 6 meses pra ajudar a auxiliar nessa parte de trás. Mas, mesmo assim, quando eu usava, eu ficava um mês sem aplicar o Enê pra poder aplicar a progressiva. E vice-versa. Eu tratava o meu cabelo durante um mês, usava progressiva e ficava quase dois meses sem usar o Enê pra depois vir com o Enê. Porque a progressiva ainda tava, o meu cabelo ainda tava alinhado, ainda tava liso. Certo? Então, o que que acontece? Aí, surge um vídeo desse, a pessoa falando, que as gente, as enezadas mais antigas, pararam de usar o Enê por causa de doença. Algumas meninas pararam de usar o Enê por conta de queda e quebra excessiva. E outras meninas pararam de usar o Enê porque simplesmente quiseram mudar. Cansaram da química, não quiseram mais o cabelo preto ou ainda usam o cabelo preto, mas não queriam mais ficar refém do Enê. Gente, acontece, a gente é mulher, a gente muda constantemente. Eu não sei qual é o apego de vocês em relação ao cabelo. Porque tem gente, quando eu faço assim, eu vou cortar o cabelo. Gente, o povo só falta me matar nessa internet. Desapega. Tá? Então, pare com essa coisa de que dizer assim, o Enê deixa o cabelo bonito. Vou logo dizer aqui a vocês. Ele realmente deixa o cabelo bonito. Mas, se você não tratar, seu cabelo não vai ficar bonito, gente. Pare de ficar falando que a química deixa o cabelo da pessoa bonita. Se ela não nutrir, se ela não reconstruir, se ela não hidratar, o cabelo nunca vai ficar bonito, o cabelo nunca vai ficar saudável. Porque química nenhuma deixa o cabelo bonito. Tá? São os cuidados que vocês têm diário no cabelo. E, voltando no assunto do canal dessa menina. Gente, eu não vou expor o canal dela aqui. Tá? Porque eu já conheço... Eu já conheço o que é as pessoas do YouTube. Tá bom? Mas, assim, voltando no canal dessa menina, o que foi que eu percebi? Eu percebi que ela usava um relaxamento e depois ela foi pro Enê. E ela usou o Enê, 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 Enê. Pelo visto, ela desistiu e fez o Big Shop. Né? Que a gente corta o cabelo todo pra retirar a química. Depois, ela relaxou novamente. Depois que ela cortou o cabelo. E com... Se eu não me engano, acho que o vídeo é diferente de um vídeo pro outro. Acho que é seis meses. Ela voltou a alisar o cabelo com o Enê de novo. Aí, eu te pergunto... A culpa é do Enê? E, assim, ela alisou o cabelo com o Enê. Voltou a alisar o cabelo novamente com o Enê. E eu vi que um espaço de tempo de... Entre a aplicação do Enê que ela fez... Mais ou menos uns três minutos. Ela usou um relaxamento. Um relaxamento contigo e colato. Né? Junto com o Enê. Então, ela tava querendo ficar cacheada. Mas ela tava usando o Enê mais o relaxamento pra deixar a raiz baixa. Porque o cabelo dela é bem crespo. Então, cabelos crespo, o Enê demora muito pra alisar. Tem cabelos crepos que o Enê nem alisa. Né? Então, assim... Eu acho engraçado que essas meninas que querem voltar pros cachos. Mas querem ter as suas raízes lisas. E o cabelo não é liso. Né? Elas usam muitas artimanhas pra poder alisar a raiz. Então, a mistura de química pode haver um corte químico e um corte químico feio. Vocês podem ter uma alopécia. E alopécia, meu amor. Tem um tipo de alopécia que o cabelo não cresce mais. Você vai ficar com aquela broca ali e ele não cresce mais. Né? Outra coisa que eu quero falar a vocês. Que... Gente... Quebra. Não tem jeito. O cabelo tá quebrando. Não tem hidratação no mundo que faça esse cabelo parar de quebrar. Não tem. Ah, Lili. Por que a gente cuida do cabelo se o cabelo está quebrando? A gente tá cuidando dos novos fios que estão nascendo. A gente tá fortalecendo a raiz do nosso cabelo. Porque quebra, gente. Não tem jeito. E quebra com o Enê. Não tem jeito mesmo. Não tem nada que faça essa quebra parar. A não ser tesoura. Né? Pare de achar que o Enê é uma química tipo tio glicolato e guarnidina. Que você pode esperar seis meses e passar uma outra química em cima. Não é assim que funciona, gente. O Enê, ele... Ele é tão egoísta que ele é compatível só com ele mesmo. Todas as meninas que vêm aqui me procurar pra falar. Ah, eu quero usar o Enê. Eu pergunto várias vezes e você tem certeza? Porque o Enê é um caminho sem volta. E se você tem amor, tem apego ao seu cabelo, você não vai cortar. Né? Então, fica complicado isso aí. Vendo um vídeo dessa criatura, eu percebi que tem muitas meninas que fazem a mesma coisa. Ela usa uma química, não dá certo. Ela parte pro Enê. Ela não espera o tempo de um ano, dois anos, já que não quer cortar. O Enê sai todo dos fios. Dá um relaxamento. Aí começa a agonia da progressiva. Aí começa a agonia da guarnidina. Aí dá tio glicolado. O último vídeo que essa criatura postou, ela deu high life. Eu fui olhar o tempo do high life para a última aplicação do Enê dela, tem dois meses. E aí? A culpa é do Enê? O mais engraçado é que ela faz o vídeo. Eu acho que ela excluiu esse vídeo. Gente, eu não achei esse vídeo de jeito nenhum. O mais engraçado é que ela faz o vídeo falando do que aconteceu no cabelo dela. Falando dessa possível caroço interno, que ninguém sabe aonde é que o Enê causou nela. E falando também que nós, antigas enesadas, parou de usar o Enê por causa de doença. Mas as pessoas não param para perceber o que ela está fazendo de errado no cabelo dela. Eu fiz um post ontem na comunidade aqui do YouTube. Eu só faço algum post quando é uma coisa interessante. Porque eu quis responder algumas perguntas de vocês. Muita gente chega aqui em todos os vídeos e pergunta. Por que você parou de usar o Enê? Você está usando o Enê? Você votou para o Enê? Você vai votar para o Enê? Então eu fiz um post recomendando. E no final do post eu falei. Gente, o alisamento que eu estou usando no meu cabelo é progressiva e botox. Já veio um engraçadinho professor já querer dar aula ali. Se eu venho aqui falar alguma coisa. Se eu venho explicar. Se eu venho dar dica de uma progressiva. Porque teve um também que eu fiz uma progressiva e um cabelo loiro. E eu fiz um tratamento antes de alisar o produto. A pessoa acha que eu não sou profissional. Gente, então eu acho que os 4 mil reais que eu estou pagando de curso de cabeleireiro está sendo em vão. Porque eu não venho falar nada aqui sem eu saber o que eu estou fazendo. Certo? E se eu falei no post lá. No final do post. Que eu mantei o meu alisamento com progressiva e botox. Eu não estou dizendo a vocês que eu aplico botox e progressiva junto. Tá? Eu dou progressiva no meu cabelo a cada 3 meses. A cada 6 meses. E faço botox no meu cabelo uma vez no mês. Eu só diminuo os intervalos da progressiva. Quando eu tenho progressiva a testar. Como agora eu tenho a da Prolis para testar. Que é da M Fios. Que eu ainda não testei no meu cabelo. Que eu tinha feito o botox. Tem mais ou menos quase 2 meses. Tem 1 mês e 20 dias que eu fiz a progressiva da Rubelita no meu cabelo. Eu tenho da My Fios para testar ainda. E tenho a selagem orgânica da Ilag. Que acabou de chegar aqui em casa. Então eu só diminuo os intervalos das progressivas. Quando chega produto novo e eu tenho que testar. Aí eu diminuo. Mas o que é que eu faço? Eu espero 2 meses. Aplico a progressiva. Espero mais 2 meses. Aplico a progressiva. Por quê? Nesses intervalos eu não dou o botox. A não ser que eu tenha um botox para testar. Nesses intervalos que eu tenho que testar 3 progressiva. Eu não dou o botox. Eu dou só a progressiva. E eu sei que progressiva estraga cabelo. Eu sei que progressiva deixa cabelo ralo. Como qualquer química. Gente, isso que é qualquer química. E no post eu deixei bem claro. Química nenhuma deixa seu cabelo bonito sem tratamento. Pode ser a química que for. Pode ser o tilicolato. Pode ser o enê. Pode ser a amônia. Amônia faz parte do tilicolato. Pode ser a guarnidina. Os sódios que fazem parte também da guarnidina. Pode ser progressiva. Pode ser selagem. Pode ser botox. Qualquer química. Se você não tiver os cuidados diários nos seus fios. Vai acontecer que vai danificar. Eu consigo manter o meu cabelo só secando na escova rotativa. Ou espero secar totalmente. Faço a minha touca. Geralmente eu só finalizo realmente o meu cabelo com a escova rotativa na sexta-feira. Porque final de semana vem aí. Sábado eu tenho curso. E eu curto o meu final de semana. Então eu finalizo sempre o meu cabelo com a escova rotativa. Mas durante a semana que eu faço o comiograma. Eu cuido do meu cabelo normalmente. Eu lavo o meu cabelo. Hidrato. Deu secar natural. Coloco na touca. Tá? Na sexta-feira. É o último dia do meu comiograma. Eu lavo o meu cabelo. Faz a regação. Vê o comiograma com a escova rotativa. E coloco na touca. E ele fica assim. Então tem que ter o cuidado. Tem que ter o cuidado básico. Vocês tem que parar de achar que o ENE é uma química que ele pode sair sozinho. Que ele vai sair com coca-cola. Que ele vai sair com adoçante. Que ele vai sair com desmineração. Você vai acabar com o teu cabelo e não vai sair. Que você pode descolorir um cabelo enezado com três meses que parou de usar o ENE. Não dá, gente. Vocês tem que parar com isso. Porque quando acontece a merda, vocês vêm xingar a blogueira. E eu sei o que é isso. Tá? Então eu queria falar a vocês que não deem ouvidos essas loucas do ENE que aparecem em tempos e em tempos. Tá? Se alguma enezada parou de usar o ENE, foi porque ela teve um motivo. Ou por causa de queda. Ou por causa... Porque ela queria mudar. Porque ela enjoou do ENE. Né? Sempre tem um motivo. Mas não por causa de doença. E ficou bem claro o que aconteceu com o canal dessa criatura. que realmente foi falta de cuidado. O que faltou pouco para ela ter um senhor corte químico. Ou ficar careca. Não foi no gibi. Porque tanta mistura de produtos que eu vi neste canal. Eu tenho que dizer que o cabelo dela é mais resistente que o meu. Ela tá... De parabéns. Porque mesmo eu tendo dois anos que não uso o ENE, o meu cabelo só é mantido com progressiva e botox. Mas eu não daria high life no meu cabelo nunca. Já passei por essa experiência, meu amor. E o cabelo não agradece. Tá? Então é isso aí. Se vocês têm alguma loucura. Se vocês têm algum conhecimento de... Que alguém falou que o ENE acontece isso. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Dúvidas sobre o ENE? Pode me chamar no direct do... Do Insta que eu respondo. Tá? Tira as dúvidas. Não é porque eu deixei de usar o produto que eu não vou tirar as dúvidas de quem tá começando. Mas, gente. Cautela com as químicas, pelo amor do pai. Tá? Tenha cautela com as químicas que vocês usam. Não vá atrás de todo mundo. Porque na hora que acontece a merda, ninguém tá perto de você pra lhe ajudar. Tá? Então é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho. Dê like aí. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fica com Deus. Bye. Eu fui. Tchau.